Mãe Santa Doe em seu louvor Manjá E Manjá Escutai Meu louvor E Manjá Iai Iai O meu pai Chambou Minha mãe Manjava amigo Na beira do mar, chamarei Iemanjá No azul do mar, clamarei, ó Iemanjá Olhai, mãe santa, meu canto de dor Feito em seu louvor Iemanjá Iemanjá, escutai, meu canto Iemanjá, aliviar Minha dor, ó, meu pai chamou Minha mãe, Iemanjá, bala-me Ó, ilê, 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 ilê Ó, meu pai chamou Minha mãe, Iemanjá, bala-me Ó, meu pai chamou Uh, 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 uh Ó, uh, 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 uh Iemanjá Eu vi mulheres com unhas girando raio e unhas Eu vi um povo inteiro perseguindo a poesia Eu vi a rua bela, bela como elas Enfeitadas de nanãs, crianças, iosus, iemanjás Moriam o que querer, tua joia, loriam Moriam a rubo, tão fecau Moriam vir em toda ra, pelo a natura O feri, nenã, inha só, inha chum, iemanjá Branca, balança suas encas Branca, da cintura bem feita Deita, deita e me encanta Entre combos e sambas, e sambas, e combos, e combos e sambas Preta 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 Tchau, tchau